E aí pessoal, boa tarde, estamos passando aqui na região de Jacupiranga pela rodovia Respe, tem curso de tiro em Curitiba Essa região aqui é do litoral sul de São Paulo, Vale do Ribeiro E basicamente a economia do município se baseia em plantação de banana e gato E o ponto turístico aí, tem vários pontos turísticos aí, como a Caverna do Diabo Que já fica mais ali para a Perna Caxati E as festas juninas, rodeio, são uns rodeios bacanas que dá para cá E é cortado pelo rio Jacupiranga, Jacupirandinha e o rio Pariqueraçu e o rio Garaú As rodovias que tem aí a SP-193, a SP-230 e a rodovia Respe de Curitiba Que é as que a gente está passando aqui Esse município de Jacupiranga foi desmembrado da Viguap E se tornou município aqui Essa região do Vale do Ribeiro e Jacupiranga, ela é histórica Tem um... deixa eu ligar aqui para desembaçar o vídeo um pouco Capitão Lamarca, um guerrilheiro que era do exército Foi promovido a capitão depois que esteve na luta, na guerra, na faixa de Gaza Ele é filho de capiriqueiro Ele serviu na, se não me engano, na 4ª Brigada Militar em Porto Alegre, no Rio do Sul E ele se estabeleceu aqui, que ele foi contra a ditadura militar Por volta de 1969, 68, essa época Ele morreu em 1971 Ele foi promovido a capitão, que se chamava Carlos Lamarca Desertou do exército, formou uma guerrilha, teve vários confrontos, vários assaltos, banco É... Tudo que é tipo de coisa que tem, envolve a guerrilha Porque a guerrilha, ela tem que ser... se manter, né? Para ter material, um médico, um material pessoal Então na época eles faziam esse tipo de coisa Tipo um cangaço mesmo, como um lampião Assaltavam, faziam esse tipo de coisa E o capitão Carlos Lamarca, ele tinha o foco de guerrilha Até hoje encontrado aí, ele também desmata aí Pedaço de mina, pedaço de morteiro Porque essa região foi bombardeada Foi bombardeada pelo exército Para poder caçar o capitão Lamarca Que tinha um foco de guerrilha aqui nessa região de Jacupiranga E o capitão Lamarca, como era tido Ele era um exímio atirador, filho de carpinteiro Era um militar flubinense E o capitão, ele fugiu na verdade, né? E se escondeu nessa região do Vale do Ribeira De Jacupiranga Onde ele mantinha esse foco de guerrilha aí O pessoal do exército, na época que estavam caçando ele aí Bombardearam, putz, esses matam aí, ó Essas cavernas Essas tocas aí, esses carreiros Tudo para tentar achar o capitão Lamarca aí Ele tinha uma formação aqui Quando ele veio de São Paulo para cá Ele estabeleceu aqui no Vale do Ribeira O seu foco de guerrilha aí Ele era um exímio atirador Muito bom de gatilho Um cara muito inteligente Formou uma guerrilha E morri em 1971 E nessa região de Jacupiranga aqui Que é uma região de Uma região pequena Acho que tem 70 mil metros 70 70 mil metros quadrados Porque assim Esse dia estava olhando ali Mas não me lembro Como me recordo agora E é Tem a festa do Divino Tem aqui festa junina Rodeio Que dá muito bonito Tem que ter muita banana Muita plantação de banana Vem aqui na verdade A história tem que ter Muita plantação de banana Essa região aqui É uma região muito bacana É uma região Que foi fundada pelos Grupos de portugueses Que começaram em volta Da capela Que é a capela Que é a paróquia do município Que é a Imaculada Conceição Se eu não estiver enganado E a vila de Jacupiranga Se tornou Se formou em forma Em volta dessa capela Que hoje é a padroeira Do município Foi um grupo de portugueses Que provavelmente Se ancoraram aqui Por Cananéia E foram se instalar Aqui em Jacupiranga Mas é bacana A história de Jacupiranga É bem interessante Então fica aí pessoal Registro pra vocês A videoaula Ó Pelo amor de Deus Não quero me aparecer Pra ninguém Só pra ilustrar o vídeo Isso aí Sou uma pessoa normal Como todo mundo Não tenho Sou ignorantão também Mas é só Tô comentando assim Pessoal Que é pra dar uma ilustrada No vídeo Pra não ficar muito mesmice Muito monótono Então fica aí O registro pra vocês aí Do lugar Qualquer dia Vou falar mais um pouco De registro De Cananéia Vou passar por ali Aí eu faço mais Uma palavrinha Pra vocês aí Terem uma ideia De como que é Essa região aqui Do Vale do Bebeira Sul de São Paulo Então Me perdoe se alguém Porque assim né Nunca agita A grada a todo mundo Tem a gente Às vezes alguém vai dizer Ah o cara quer se achar Quer saber de tudo Não, não é isso A intenção não é essa A intenção é só Ilustrar o vídeo Um bate papo Pra brincar E mais nada Não tem intenção De querer Me aparecer pra ninguém Nem querer formar opiniões É só pra Ilustrar E Não sou o dono da verdade E não sei tudo E sei muito pouco É só pra ilustrar o vídeo Sem causar nenhuma discussão Agradeço Quem gosta Quem curte E fica aí o registro Um abraço